O Colégio Isaías Soares Franco proporcionou aos alunos e convidados uma festa junina em grande estilo, com coroação de rainha e rei, pescaria, maçã do amor, quentão, comidas caipiras e quadrilha embalada com música ao vivo. O diretor do colégio fala da sua gestão iniciada neste ano e do que já tem sido feito. Nesse ano a gente está iniciando uma nova gestão, a minha gestão começou agora em janeiro. É a nossa primeira quadrilha, a nossa primeira festa. Então a gente está muito animado, muito feliz de estar podendo receber a nossa comunidade escolar aqui. Nossa, a gente está muito feliz mesmo, porque é a nossa primeira festinha que nós fazemos aqui na escola, com a presença dos pais, com os familiares, e a gente pôde notar realmente que a família está toda participativa. E isso é muito bom. A gente tem a família na escola, isso é fantástico. Eu acho que, ao meu ver, eles estão muito felizes com essa festa maravilhosa que nós preparamos com muito carinho para eles. Há muitos dias preparando essa festa. Então eu acredito que eles devem também estar muito felizes com essa festinha da festa junina, com a confraternização familiar e escolar aqui. Muito bom. Ah, tem muita comida, né? Tem caldo, tem quentão, tem maçã do amor, tem pescaria, espetim, temos pipoca, temos também canjicada, a galinhada. Então assim, tem muita comida, né? A gente fica muito feliz porque realmente tem um cardápio fantástico, bem variado. Eu acredito que não, eu tenho certeza que vai sair daqui bem satisfeito. A gente fica muito feliz porque eles ensaiaram muito para essa apresentação. Então eu acredito que eles estão assim, vamos dizer, vai ser fantástica essa apresentação deles, de todas as turmas, desde o primeiro ano até o quinto ano, porque eles estão muito bem preparados. Esses meninos ensaiaram todos os dias e eles estão assim, muito ansiosos, né? Eu tenho certeza que vai ser uma quadrilha fantástica. Eu estou muito feliz porque, assim, vários pais chegaram em mim e disseram que nunca vi uma festa tão bonita, né? Com uma decoração tão bonita. Então a gente fica muito feliz por ser o primeiro ano de gestão nossa. As pessoas estarem, assim, felizes, né? Com todo esse trabalho que foi desenvolvido, em toda a equipe. Porque na verdade não foi só eu, foi toda uma equipe, né? Que planejou, que trabalhou muito para que isso pudesse acontecer. Então os pais estão, assim, realmente muito felizes, né? Alegres em ver a escola toda decorada, né? Toda preparada para recebê-los. Nós esperamos que essa vai ser uma experiência para que nos próximos anos nós possamos melhorar, né? Para que todos os anos possam vir quadrilhas cada vez melhores. Hoje nós teremos também, só para lembrar, nós teremos show aqui, né? De uma dupla fantástica, que é um neto e um avô cantando aqui com a gente daqui a pouco. Então, assim, ano que vem eu tenho certeza que vai ser, esse ano vai ser uma experiência muito grande porque no ano que vem nós possamos melhorar. Esse ano a gente teve, assim, um pouco de cautela, né? Porque a gente não conhecia ainda a comunidade. Mas eu acredito que com toda essa programação que nós estamos fazendo, com a presença da família aqui na escola, o ano que vem nós temos, com certeza, né? São mais números, né? Mais coisas para apresentar para essa família, para essas famílias, né? E para as crianças. Uma vez que nós pedimos, né? Contratamos um show também à parte, né? Porque não ficar só na questão da coisa assim, na música já gravada. Então, a gente tem um show ao vivo também. Foi uma, acho que uma diversificada muito grande. Eu quero deixar aqui, então, o convite aberto, né? Para toda a população jataiense, para que possa vir participar, né? Esse ano, se não deu para vir, mas vem o ano que vem, né? Para participar. E de outras confraternizações que tiver na escola também. Vocês possam vir e vão ser bem acolhidos aqui. A meninada mostrou o gingado e dançou bonito. A meninada mostrou o gingado e dançou bonito. O vereador João Rosa Leal prestigiou o evento com grande alegria e fala do patrocínio e incentivo aos alunos do colégio na festa animada de São João. Nós foi o patrocinador do Rei e Rainha e convidaram nós para que viesse aqui. Depois pediu se poderia dar um patrocínio para o Rei e Rainha. Eu falei, uai, isso é mais justo que o Rei e a Rainha, pelo menos. Eu queria dar para todos, mas não tem condição, pelo menos dois. Um homem e uma mulher, né? Um menino, um homem e um menino e uma mulher. Então, é isso. Outra, esses aí é o futuro nosso do dia da manhã. É nossos políticos, é nossos médicos, advogados, que estão aqui. Vamos relar, desde que no dia da manhã nós correm o fruto. Porque nós correm o leito. Não para o povo, não o povo para nós, nós para o povo. Então, se vocês olharem a nossa rede social, Instagram, Facebook, você vai ver, WhatsApp, você vai ver que realmente nós trabalha. Parabéns para esse menino que é diretor, tem seis meses na direção, já está fazendo uma festa nessa qualidade, né? Admiro demais. Ele chegou, ele foi atrás para nós arrumar cadeira emprestada, ele foi atrás para arrumar um patrocínio para o Rei e Rainha e hoje está resolvendo, né? Hoje até a música ao vivo tem aí, uai, né? Isso aí é beleza, viu, João? E melhor ainda vendo você aqui, nosso cinegrafista e locutor. Avô e neto, dupla que animou a festa, um aprendendo com o outro na música, professor que se tornou aluno e aluno que se tornou professor. Contam a sensação de cantar juntos para alegrar o povo. É, com certeza, eu e meu neto, com muito orgulho, que o meu neto era meu aluno, hoje ele é meu professor, né? Então é a minha grande alegria estar cantando com o meu neto. Com certeza, eu mais ele, sempre nós cantamos juntos. Nós não somos cantor profissional, mas nós somos amadores, mas nós cantamos com alegria, sabe? Porque tudo dentro nós jogamos para fora, entendeu? O sentimento é, ou de falar, não tem nem como explicar. É um negócio que já veio de infância, começou de moleque. Hoje em dia, quem dá aula para ele sou eu. Então é um sentimento muito grande estar aqui cantando para todo mundo. Não é uma coisa paga, é um pouco para alegrar o povo.